Troca de comandante do Exército. Isso mesmo, o presidente Bolsonaro autoriza e publica no Diário Oficial da União a troca do comandante do Exército Brasileiro. E também, não bastando apenas isso, o presidente Bolsonaro também convoca a Força Nacional e você saberá de todos os detalhes neste vídeo aqui. Quem é o comandante do Exército, o novo comandante? Por que o presidente Bolsonaro fez essa publicação, essa nomeação no Diário Oficial da União? E outra coisa também, por que o presidente Bolsonaro autorizou a Força Nacional tomar a frente lá em Brasília? Aqui quem está falando com você é Jefferson. Sou advogado, especialista em Direito Civil e Processual Civil. E se você deseja se manter informado com os assuntos políticos do nosso Brasil, já sabe. Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem tudo da melhor maneira possível e, claro, de uma forma bem clara, bem segura e bem verdadeira. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Como eu havia dito para vocês, o nosso Brasil, de fato, está em alta tensão. Por que em alta tensão? Porque houve ali as eleições, houve ali um novo presidente, vai haver um novo presidente a partir de janeiro de 2023 e cria-se uma expectativa de quê? Que o presidente Bolsonaro vai fazer algo para que Lula não venha assumir a presidência da República a partir de janeiro de 2023. Para vocês terem ideia, é tanto que várias milhares e milhares de pessoas estão na frente aí dos quartéis ainda aguardando que algo venha a acontecer. E várias pessoas estão me perguntando, Dr. Jefferson, é verdade que o presidente Bolsonaro trocou ali de comandante do exército? E outra coisa, é verdade que ele acionou também a força nacional? Vou explicar todos esses detalhes. Agora eu já peço, prestem muita atenção para que vocês possam ficar por dentro de tudo da melhor forma possível. Primeiramente, vamos ver esse assunto aí na tela, vejam só. Pois bem, Hamilton Mourão insiste em não passar a faixa e Arthur Lira se beneficia. Pessoal, para quem ainda não lembra, o presidente Bolsonaro já disse que não iria entregar a faixa para o presidente Lula, certo? E passou essa missão para o vice-presidente que é o Hamilton Mourão. Porém, o vice-presidente Hamilton Mourão disse, olha, eu não vou passar de jeito nenhum. Se virem aí que eu não quero nem saber dessa faixa aí. Simples assim ele passou. Porém, quando o vice-presidente não passa a faixa, cabe a quem? Cabe ao Congresso. Provavelmente o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso e presidente do Senado Federal, ele não irá passar essa faixa. E sobrou para quem? Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que agora é amiguinho do presidente Lula. É, meu amigo, quando se fala em dinheiro, aí todo mundo que era inimigo vira amigo para se beneficiar. Realidade tem que ser dita aqui para vocês. Desculpa, mas tem que ser dita sim. O Arthur Lira era um dos inimigos do presidente Lula há pouco tempo atrás. Mas quando o presidente Lula ganhou, fez algumas promessas para o Arthur Lira, ele começou a ficar mais tranques. Começou a ficar mais zen e apoiando tudo que o Lula estava querendo. Inclusive apoiou também e arrecardou, vamos dizer assim, conseguiu mais votos para aprovação da PEC da transição. Vocês lembram? De quase 145 bilhões de reais. Pois bem, ele conseguiu. Agora, meu amigo e minha amiga, sabemos que esse clima já está mais ameno entre a Câmara, entre o Senado com o presidente Lula. Porém, o clima com Bolsonaro e o presidente Lula não está nada tranquilo. E visando ali evitar alguns problemas, o presidente Bolsonaro, ele publicou no Diário Oficial da União, na realidade, ele nomeou o novo comandante do Exército Brasileiro. E várias pessoas começaram a soltar fogos, ficar felizes, dizendo o seguinte, é agora, vai vir a intervenção, o presidente Bolsonaro nomeou o general, mas por incrível que pareça, meu amigo e minha amiga, vejam aí esse próximo slide. O que diz, Bolsonaro nomeia comandante do Exército escolhido por Lula? Como assim, meu amigo? Como assim, minha querida amiga? E diz aí a matéria, o presidente Jair Messias Bolsonaro nomeou o general Júlio César de Arruda, o famoso general Arruda, para comandar interinamente o Exército a partir do dia 30 de dezembro. Arruda foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a força em seu governo, ou seja, para chefiar o Exército Brasileiro. E continua. Múcio Monteiro, indicado por Lula para assumir o Ministério da Defesa, ou seja, o futuro ministro da Defesa, e o atual ministro da Defesa, o ministro que hoje faz parte da presidência do presidente Bolsonaro, que é o Paulo Sérgio Nogueira. Pois é, pessoal. Foi sim publicado no Diário Oficial da União. E várias pessoas me perguntando que com essa publicação de um novo general feita por Bolsonaro, teríamos ali uma intervenção militar, teríamos até mesmo o decreto do artigo 142. Mas não, pessoal, não foi bem isso, não. O presidente Bolsonaro, ele como é muito amigo do Arruda, sim, ele é amigo do Arruda, e também recebendo ali conselho de outros comandantes, de outros generais, dizendo para o presidente Bolsonaro reconhecer e passar logo o comando de forma interinamente para este novo comandante do Exército Brasileiro, que inclusive foi indicado por Lula. Jefferson, e agora, o que vai ser do Brasil? Pessoal, eu sempre digo para as pessoas, vamos orar, vamos rezar, vamos mandar energias positivas, para que dê certo, independentemente de quem esteja no governo. Vamos torcer para que dê certo. E se porventura o presidente Bolsonaro venha a decretar o artigo 142, ou qualquer outra coisa do tipo, se ele vier a fazer isso, pessoal, saibam que o STF, o Congresso, vai bater de frente com ele. Sim, vai bater de frente com ele. Agora, em relação a isso, vocês me perguntaram também, Jefferson, é verdade que o presidente Bolsonaro decretou também, publicou no Diário Oficial da União, é que a Força Nacional tomasse de conta do nosso Brasil? Foi isso mesmo? Não, pessoal, não foi isso. Vejam aí esse próximo slide. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, Força Nacional, governo Bolsonaro autoriza uso da Força Nacional na posse de Lula. É, pessoal, por que o presidente Bolsonaro fez essa autorização? Claro, foi uma solicitação da Polícia Federal para que a Força Nacional também desse ali um apoio nessa transição de governo. E nós sabemos que várias pessoas estão, sim, ameaçando essa posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tentando evitar um caos, o presidente Bolsonaro, ele publicou no Diário Oficial da União, autorizando essa destra aí da Força Nacional. E vejam só o que diz a matéria. A decisão está publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. O documento foi assinado por Antônio Ramírez Lorenzo, ministro substituto da pasta. A participação dos militares junto à da PRF funcionará segundo o documento, em caráter episódico e planejado no período de 27 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023. Então, lá em Brasília, a Força Nacional vai ser empregada para ficar lá. Isso mesmo, do dia 27 até, já estão lá no caso, né, do dia 27 até o dia 2 de janeiro de 2023. E continua. A portaria diz ainda que é contingente de militares a ser disponibilizado, obedecerá o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agora, meu amigo e minha amiga, volte aqui pra mim. Pois bem, como nós verificamos, três pontos aqui importantíssimos. Primeiro deles, a entrega da faixa. Presidente Bolsonaro, vice-presidente, já disseram que não iriam entregar essa faixa. Presidente Bolsonaro, a princípio, estará viajando para Miami, tentar aí descansar e relaxar um pouco por conta dessa tensão que vem aí sendo desenvolvida. E, visando isso, o presidente Bolsonaro, como estará viajando, já adiantou algumas coisas. Que coisas foram essas? A transferência de comandantes. Isso mesmo. Vai sair o comandante do exército indicado pelo presidente Bolsonaro e vai entrar o comandante do exército indicado pelo presidente Lula. E o presidente Bolsonaro já fez essa cerimônia e também já foi publicada no Diário Oficial da União essa transição de comandantes do exército. Entendido aí? E, de fato, o presidente Bolsonaro autorizou e publicou essa troca de comandos do exército. Troca essa feita ali pelo escolhido do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, como comandante do exército brasileiro. E outro ponto também que vocês me perguntaram muito. Se a Força Nacional estaria ali ativa para tentar algo, inclusive aplicar o decreto do artigo 142. Não, pessoal. Não é isso. Essa publicação no Diário Oficial da União do uso da Força Nacional é para um simples e complexo, vamos dizer assim, missão. Que missão é essa? Levar mais segurança e fazer todo o acompanhamento da transição presidencial entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro não estará no Brasil a princípio, ele não estará no Brasil. E ninguém sabe ainda como vai ser feita essa entrega da faixa que nós vamos verificar, claro, logo mais no decorrer desta semana, não é? É isso mesmo, meu amigo. É isso mesmo, minha querida amiga. Aí eu já pergunto a você. O que você acha? Você acha que vai ocorrer tudo tranquilo, sem problema nenhum? Ou você acha que o presidente Bolsonaro ainda planeja alguma coisa? Coloque aqui nos comentários, para que nós possamos entender o que você pensa. E outra coisa também de extrema importância. Se você pretende se manter sempre atualizado com esses vídeos falando sobre a política do nosso Brasil, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Porque aqui a informação é sempre com veracidade e todos vocês ficam por dentro de tudo. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!